Irmãs, graça e paz Mais uma vez nós vamos estar trazendo uma palavra Que o Senhor já colocou no nosso coração Estamos passando por um momento assim muito difícil Mas temos um Deus que é maior do que os problemas Maior do que toda dificuldade que a terra esteja passando Vamos nos fortalecer no Senhor e na sua palavra Vamos nos fortalecer na força do poder do Senhor E nós vamos sair vitoriosos em nome de Jesus Vamos orar ao Senhor Pai querido, nós te adoramos Te damos toda a honra e toda a glória Porque tu és o nosso Deus Todo-Poderoso Fala aos nossos corações, Senhor, nesta tarde Enche-nos, Senhor, com teu poder e dá-nos a tua graça Em nome de Jesus, amém Vamos ler João capítulo 15, o verso 13 ao 15 Diz assim, ó Ninguém tem maior amor do que este De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai Vos tenho dado a conhecer Que Deus nos abençoe Então vamos recordar Da onde começou essa rivalidade entre o homem e Deus Começou lá no Éden Começou lá no Éden Deus, então, cria um mundo perfeito Com tudo de melhor E que poderia dar ao homem toda a alegria e todo o prazer deste mundo Mas, então, ele faz o homem do pó da terra E esse homem desobedece a Deus Desobedece a Deus E é claro que há consequências Consequências muito sérias com essa desobediência Então, nós vemos ali em Gênesis, no capítulo 3 Como foi tratada essa desobediência Para o homem, está no verso 17 ao verso 19 Deus diz, em fadigas Obterás da terra o teu sustento durante todos os dias da tua vida No suor do teu rosto Comerás o teu pão E até te tornades de novo o pó Até voltar à terra Você vai, então, agora sofrer Para poder se alimentar Vejam só Ele amaldiçoa ali, então, toda a terra A mulher, Deus, então Diz a ela Está em Gênesis 3, 36 Multiplicarei sobremaneira O sofrimento da sua gravidez E em meio a dores Terás filhos Mas A serpente também Ela recebe um castigo E o castigo da serpente Deus diz Maldita és Entre todos os animais A terra Talvez seja até por isso Que a gente tem homogeniza de serpentes Eu não sei se alguém aqui gosta de serpente Mas É um bicho que É quase que uma unanimidade As pessoas Não gostarem, né? Então, ele diz Maldita és Entre todos os animais selváticos Veja que não é um animal doméstico A serpente nunca será um animal doméstico Esse negócio de ter cobra Como um bichinho de estimação Irmãos, isso não existe Ele diz Rastejarás sobre o teu ventre Comerás O pó Todos os dias Do pó da terra Todos os dias Da tua vida Eu vou pôr inimizade Entre você Entre ti Entre a tua descendência Irmãos Que descendência é essa? São cobrinhas? Não São seres humanos agora Que tem o mesmo espírito De inimizade Que vão ter inimizade para com Deus A gente vê essa descendência até hoje Você pode falar sobre qualquer coisa Você não pode falar de Deus É interessante que falar no nome de Deus Traz um ojerismo Assim É Mundial As pessoas não querem ouvir falar Mas Ele diz Ele diz assim Entre a tua descendência O seu Descendente Este Este Te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás Ao calcanhar Quem é esse? Quem é esse descendente? Aqui não é descendência É descendente É o próprio Cristo E ele vai ferir o que? A cabeça da serpente Como já feriu E quem é o calcanhar? Israel naturalmente Calcanhar é o Israel É Israel E no verso 23 De Gênesis 3 O Senhor ainda diz assim O Senhor Deus por isso O lançou fora do jardim do Édre A fim de lavrar a terra E desde então o homem agora Nutre essa inimizade para com Deus Essa mágoa com Deus Porque foi expulso Ninguém gosta de ser expulso Né? Ser expulso tem um poder assim Essa palavra tem um poder assim De magoar De trazer Até a palavra em si Ela é constrangedora Machuca Então ele diz Que por ter sido expulso do jardim Deus expulsa do jardim E hoje nós vemos o ser humano Buscando nas leis trabalhistas Buscando em previdências privadas Uma forma de amenizar De terminar os seus dias De uma forma mais folgada Com menos trabalho Mas O pecado entra no coração Do homem lá no Éden E parece Ser realmente O mal incontido Mas ele é mesmo A não ser que seja contido Pelo Espírito Santo de Deus Falando aos nossos corações E nós abrindo o coração Para ele Jesus diz a Nicodemus Que o nascimento Do Espírito É possível sim João 3 8 Ele fala a Nicodemus Olha Nicodemus Aqueles que Só entende essas coisas Aqueles que são nascidos Do Espírito Aí você vai lá em Romanos 8.14 Paulo dizendo que os que são guiados Pelo Espírito de Deus Esses realmente são filhos de Deus Quer dizer Foram gerados novamente Agora pelo Espírito Nós somos esse povo Gerados pelo Espírito Santo de Deus Então aquele Adão Feito lá Do barro Do pó da terra Aquele Adão Que Se tornou inimigo de Deus Agora Com o novo nascimento Ele se torna um novo homem Nós somos um novo homem Amados Uma nova mulher Criada por Deus Novamente Para sermos amigos de Deus Precisamos ser amigos de Deus Sim Nesse momento difícil Nós precisamos ter a amizade de Deus Eu acho maravilhoso Quando nós Recebemos a benção apostólica E E E quando é pronunciado Né E o amor de Deus Pai A comunhão do Espírito Santo Precisamos ter comunhão Com o Espírito Santo de Deus Precisamos dessa comunhão Em Gálatas 5 Nós vemos as obras da carne E o que O que são obras da carne? O que é carne? Né Deus cria então o homem Do pó da terra Amados E as suas obras Se tornaram más Mas Vejam só Que a serpente Agora Que foi sentenciada A comer o pó da terra Então Ela cada vez Que nós pecamos Ela passa a se alimentar Então do que? Desse pó Nós alimentamos a serpente Quando nós pecamos Contra Deus Quando nós pecamos Contra Deus Gálatas 5 17 Diz Porque a carne Milita contra o espírito E o espírito Contra a carne Porque são opostos Eles não são iguais Um é espiritual E o outro é barro São opostos entre si Para que não faça O que Porventura Seja do vosso querer O que porventura Você achar que é bom O que porventura No seu entendimento Você conseguiu entender Que é pecado Então há uma Guerra espiritual Entre a nossa carne E o nosso espírito Para que nós Não sejamos santos Para que nós Não façamos A vontade de Deus Mas Em Gálatas 5 18 Diz que essa lei Também para de vigorar Ela para de vigorar Quando nós somos Guiados pelo espírito Quer dizer A lei da carne Ela passa A não existir A não ter mais peso Quando nós somos Guiados pelo espírito Santo Deus Então nós precisamos Entender que Ao ser guiados Pelo espírito Santo de Deus Nós então Estamos fazendo A vontade de Deus E logo nos tornando Amigos de Deus Nos tornando amigos De Jesus Jesus nos convida Amados Para sermos seus amigos A retornarmos A essa amizade Que Adão perdeu Lá no Éden Mas Em Cristo Nascidos De novo Nós Porque nós Podemos ter essa amizade Sim Podemos voltar A ser amigos De Deus Ser amigo Do Deus Todo poderoso Criador dos céus Da terra Que criou o homem Que criou a mulher Que nos criou Como Nós somos Nós somos A excelência Da sua criação Não podemos Dar então lugar Ao inimigo Olha Considere Veja só Que Nós temos agora Um advogado Vamos deixar de pecar Que bom que fosse Mas não deixamos Infelizmente Mas nós temos em Jesus Um advogado Que advoga As nossas causas E assim Nós mantém A nossa ficha limpa Para podermos Continuar Essa amizade Com Deus E ele não Não se lembra Nós Perdoamos E não esquecemos Mas Deus perdoa Ele lança No mar do esquecimento Todos os nossos pecados Então considere O pecado Sim Considere Que você é um pecador Mesmo sendo salvo Por Cristo Jesus Ainda pecamos Se precisamos Dar nome ao pecado Mentir é pecado Trapacear é pecado Ser infiel É pecado Ser infiel Com o amigo Ser infiel Com o marido Ser infiel Com a esposa Ser infiel Com os filhos Seja lá Com quem for É pecado Sim Aquelas pequenas Trapaças Aquilo que nós Colocamos nos olhos Que nós não podemos Colocar Nossos nossos olhos São santos Aquilo que sai Da nossa boca Irmãs Irmãos Nós precisamos Ter lábios santos Sim Crente fala palavrão Não fala palavrão Crente conta Piada indecente Não conta Piada indecente Crente não é imoral Crente não pode Não tem malícia Na boca Precisamos ter lábios santos Para poder falarmos Com Deus Para quando nós Orarmos Sermos atendidos Para quando nós Reagirmos contra o inimigo Ele realmente Tem Nós tenhamos Essa moral De falar Você sai Ele tem que sair Em nome de Jesus Precisamos sim Dar nomes Ao pecado Para nós Pedirmos Pedirmos A Jesus Que advogue A nossa causa Quando chegarmos Diante de Deus Ele vai Jesus Jesus vai estar ali Do lado dele Advogando a nossa Causa Amados Mas precisamos Dar nome sim Precisamos reconhecer Que somos pecadores sim E nos arrependermos Dos nossos pecados No salmo 103 No verso 13 14 Diz Que como um pai Se compadece De seus filhos Assim o Senhor Se compadece Dos que o temem Pois ele conhece A nossa estrutura E sabe que somos pó Pecado confessado É pecado Perdoado Pecado confessado É pecado Perdoado Por isso Nós precisamos Nos voltar para Deus Nos voltar para Deus E confessarmos Os nossos pecados Nós não temos Esse trabalho De cura interior Na nossa igreja Mas nós temos Um trabalho específico Mas nós Ensinamos sim Que temos que Confessar os nossos pecados Todos os dias Davi diz Expulga-me Aqueles Inclusive Senhor Que eu não me lembro Há pecados Talvez Que nós não nos lembremos Mas mesmo Esses devem ser Confessados Diante de Deus E assim voltaremos A ter amizade Novamente Com o nosso Deus Todo-Poderoso Amados Que Deus nos abençoe Para que possamos ser Homens e mulheres De Deus Fortes Cheios da graça Do Senhor Com o nosso coração Limpo Diante de Deus Para que Ele Possa nos usar Porque nós somos Aquelas pessoas Que Deus vai usar Para abençoar outras Quando nós Nos encontrarmos Com alguém Seremos agentes Da graça do Senhor Para a vida Daquela pessoa Que Deus te abençoe Que Deus abençoe O seu dia Que você tenha Um dia realmente Abençoado Na graça e na paz Do Senhor Que Deus abençoe Amém